Vou pedir novamente para você não ir Vou falar uma vez mais em nosso amor Meu amor, porque eu não vivo sem você Vou pedir novamente para você não ir Vou falar uma vez mais em nosso amor Meu amor, porque eu não vivo sem você O que vou fazer se você já deve saber Que o meu amor é todinho seu, meu bem E que eu não vivo sem você E que eu não vivo sem você O que vou fazer se você já deve saber Que o meu amor é todinho seu, meu bem E que eu não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você E que eu não vivo sem você